Sul Bahia News, Notícias Pedi desculpa a Andressa, pedi desculpa a família, a todos os familiares dela, entendeu? A minha família, meus amigos, as pessoas que estão torcendo por mim, entendeu? Wesley, você no dia que esse fato aconteceu, você teria chamado a Andressa na sua casa para conversar Ela foi acompanhada de sua mãe, de uma amiga e da filha de vocês, me parece que tem dois anos de idade Na verdade, você chegou a conversar com ela a princípio, o que fez você de uma hora para outra pegar uma faca e esfaquear? Doutor, eu vou lhe fazer uma pergunta e você me responde, sinceramente Como é que você é um pai de família? O dinheiro que você ganha é para dentro de casa Como eu pego o meu dinheiro dentro de casa, eu nunca fui, nunca vi em beira de bar Nunca chegou, ah, eu vi ela ali, fantasia, na beira de bar, bebendo, jogado na rua, nunca, nunca O dinheiro que eu tinha era para dentro de casa, eu cuidava da minha filha, eu dava banho na minha filha, entendeu? Eu arrumava ela, eu lavava, até roupa, lavava dentro de casa, lavava prato, fazia tudo, entendeu? A única coisa que ela fazia, ela fazia comida, eu chegava, esquentava Quando ela chegava do trabalho, para almoçar, a janta estava lá, entendeu? Eu não tenho vergonha de falar isso, porque quando a pessoa gosta da outra pessoa, a pessoa faz isso mesmo, entendeu? Aí ela pegou, eu subi isso depois, eu não subi isso não Ela chegou com uma amiga dela, já planejado, porque ela sabe que quando eu era mais novo Eu conto isso, porque quando você vive com uma pessoa há muito tempo, ela conhece os seus segredos As coisas que sempre me tristeceu E foi isso que aconteceu, eu contei a ela que eu tinha um problema na vista, que eu era cego de um olho E o outro era 20% do olho, inclusive ela já viu até lá o de tudo que eu fiz de médico, entendeu? E aí ela pegou, nisso ela chegou com uma colega dela no dia do acontecimento e começou a me chamar de cego, de zarolho Entendeu? Ou seja, ela ofendeu a sua honra e por isso você saqueou Com certeza, e outra coisa, eu quero colocar aqui na cabeça de vocês, que a minha fila não estava lá Isso foi a versão da outra colega dela que estava falando isso A minha fila não estava lá Mas a sua sogra? Minha sogra também não estava Só estava ela e a amiga dela, não estava? Só ela e a amiga dela, entendeu? E aí quando ela lhe chamou de cego, essas coisas, você pegou a faca e acabou dando três golpes de faca? Não, aí eu falei, Andressa, pelo amor de Deus, rapaz, o que eu estou te fazendo? Como é que você fica me xingando assim? Entendeu? É tanto que eu não mandei ela em minha casa Eu não mandei Você não teria chamado ela para o dia do dia? Não teria chamado E ela foi então para pegar as coisas dela que ela estava se separando de você? Eu fico à disposição para eles pegarem o meu telefone E pegar o meu sigilo O telefone, que vocês vão ver que eu não mandei ela em casa Eu falei, pera, eu vou deixar aqui a sua roupa na casa de sua mãe Entendeu? E você vem pegar depois, porque eu não quero ter contato contigo Eu falei isso para ela Eu fiz a minha mãe Hoje vocês t axioms fala Euję! Eu acho que eu fiz! Eu sei só a mintação Agora eu fiz a minha mãe Bom dia Amor Quando eu fiz já Tchau, tchau.